Olá meus amigos, ligado aqui no canal Biologia e Cidadania, aqui é o professor Manuel Amaro, sejam muito bem-vindos ao canal e nessa videoaula eu vou resolver e comentar algumas questões de Biologia da prova do Enem de 2015, são questões muito interessantes para que você fique aí inteirado aí, para que você fique craque aí nos seus estudos, então acompanha aqui comigo que vocês vão ficar aqui com a telinha. Muito bem, então vamos lá pessoal, durante uma expedição um grupo de estudantes perdeu seu guia, ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede, consequentemente o sistema escritor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais, nessa situação o sistema escritor dos estudantes, aí vem essa alternativa letra A, aumentou a filtração glomerular, B, produziu maior volume de urina, C, produziu urina com menor, com menos uveia D, produziu urina com maior concentração de sais e E, reduziu a absorção de glicose e aminoácidos Veja bem, os estudantes, eles ficaram muito tempo sem tomar água, ficaram com sede, quando ocorre isso, o que o organismo faz? Ele faz, ele altera a sua fisiologia, fisiologia do sistema escritor, para economizar água, economizando água no sentido de que ele reabsorve mais água na filtração do sangue, lá nas estruturas dos rins e portanto a urina sai menos água na urina e portanto a urina sai mais concentrada com sais, mais concentrada porque há uma menor quantidade de água na urina porque o organismo está sob tensão de economia de água então, não resta dúvida, é a letra D, meus camarada mais uma questãozinha aqui para nós normalmente as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP contudo, as condições anaeróbicas em condições anaeróbicas o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas duas moléculas de ATP então, o que ele fala aqui? ele está falando que em condições normais de oxigênio quando tem oxigênio disponível para os tecidos o nosso organismo produz 38 moléculas de ATP por cada molécula de glicose essa é uma relação que você vai encontrar às vezes são 36, às vezes são 32 ATP mas isso depende, isso aí não vem o caso agora aqui no caso 38 por molécula de glicose aí ele vai o seguinte contudo, contudo, em condições anaeróbicas ou seja, em condição de baixa oxigenação que não tem oxigênio o consumo de uma molécula de glicose pela célula é capaz de gerar apenas duas moléculas de ATP então, o que ele pergunta? qual curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase de uma célula ou seja, para que a célula se estabilize que inicialmente está em uma condição anaeróbica ou seja, com baixa ou nenhuma oxigenação e é submetida a um aumento gradual de concentração de glicose bom, isso aqui é o metabolismo da respiração celular veja bem, aqui nós temos a consumo de glicose em unidades arbitrárias e aqui a concentração de oxigênio então, olha só, o consumo de glicose tem aqui as linhas, linha 1, linha 2 tem aqui a linha 1, tem a linha 2 na linha 1 ela começa alta e continua o consumo muito alto na linha 2 ela começa o consumo de glicose baixa e aumenta, vai aumentando na linha 3 há uma oscilação uma hora aumenta, outra hora diminui na linha 4 também parecida com a linha 3 só que de uma forma mais baixa, a concentração de acordo com o aumento do oxigênio aqui vai aumentando o oxigênio olha, o que temos a dizer é o seguinte se uma molécula de glicose está produzindo apenas 2 ATPs em condições anaeróbicas é preciso de muita glicose para que o organismo produza energia então ela vai começar com o consumo lá em cima se há um aumento gradativo um aumento na concentração de oxigênio então o organismo, as células começam a degradar a glicose e produzir energia através da anaeróbicamente e anaeróbicamente a molécula de glicose aumenta são 38 ATP então se aumenta a concentração de oxigênio diminui o consumo da glicose uma vez que vai aumentando a quantidade de ATP produzida por cada molécula de glicose então não resta dúvida é a questão alternativa de número 5 então, ok pessoal então aqui uma questãozinha muito interessante tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo dos arbovírus pertencentes ao gênero flavivírus existindo 4 sorotipos para o vírus causador da dengue a transmissão de ambos acontece por meio da picada de mosquitos como o Edson Egipte entretanto, embora compartilhem essas características hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue então quer dizer para a dengue ainda não há nenhuma vacina efetiva esse fato pode ser atribuído a letra A maior taxa de manutenção do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue não, o vírus da febre amarela não tem maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue não não há maior taxa de mutação do vírus da febre amarela é o contrário o vírus da febre amarela é que é onde tem vacina contra ele B alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela o vírus da dengue tem variabilidade antigênica ou seja, contra aqueles anticorpos que vão atacá-lo então ele tem uma maior variabilidade então a letra correta é a letra B na letra C menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que do vírus da febre amarela não, não tem nada a ver com isso não de presença de dois tipos de ácido nucleico do vírus da dengue e somente um tipo de vírus da febre amarela todos os dois vírus tanto da dengue como da febre amarela só possui como genoma ou seja, material genético o RNA o RNA de fita simples e a letra E baixa capacidade de indução da resposta imunológica não, não tem nada a ver com isso e portanto a correta é a letra B aqui uma questãozinha de biotecnologia muito interessante aqui a palavra biotecnologia surgiu no século XX quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria para que ela passasse a produzir a substância olha só ele introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina você mata a questão aqui introduziu a informação responsável pela fabricação de insulina então a informação para a fabricação de uma determinada substância como por exemplo a insulina ela está onde? ela está contida no DNA está aqui nas moléculas do DNA todas as informações para a produção das substâncias do nosso organismo então as bactérias modificadas por Herbert passaram a produzir insulina humana porque receberam o que foi que elas receberam? elas receberam a sequência de DNA codificante de insulina humana entendeu? essa sequência de DNA foi introduzida nas bactérias e elas passaram a produzir a insulina humana então a letra A a letra B a proteína sintetizada por células humanas não, recebeu a proteína já? não, não, de jeito nenhum C um RNA recombinante da insulina humana? também não o RNA mensageiro da insulina humana? também não um cromossomo da espécie humana? de jeito nenhum então a corretinha aqui é a letra A sequência de DNA codificante de insulina humana ok pessoal esse foi mais um vídeo do canal Biologia Estadunil espero que vocês tenham gostado espero que eu tenha ajudado em alguma coisa em relação às questões de biologia para o seu progresso nos seus estudos aí para ingressar na universidade ou passar em algum concurso relacionado se você gostou do vídeo dê o seu like, curta, compartilhe e se você não se inscreveu no canal se inscreva para ajudar, divulgue, compartilhe e será sempre um grande prazer estar aqui com você e muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima e até a próxima e aí e aí e aí